O som do amor 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 Eu fucho, até vivo por um, dois, três Um, dois, três Eu me sou um médico, sou um curso, um erro Por isso eu decido apenas talvez Pois tu és perigosa, és perigosa, mulher E tu és perigosa, és perigosa, mulher E tu és perigosa, és perigosa, mulher E tu és perigosa, és perigosa, mulher No seu jeito de venida, no seu corpo de mulher Qualquer noite como eu fica sumiso Esse olhar que me domina no céu todo eu vou crescer Sou um exame no céu dos meus sentidos Eu me não quero, eu fucho, até vivo por um, dois, três Um, dois, três Eu me sou um médico, sou força, tenho medo Por isso eu decido apenas talvez Pois tu és perigosa, mulher Pois tu és perigosa, mulher Pois tu é perigosa, mulher Pois tu é perigosa Beleza Plestormasümü É perigosa, é perigosa mulher Quem gostou não grita Se tiver a palma da dor comigo Não faz barulho Quer ouvir? Pois tu és perigosa mulher E tu és perigosa mulher És perigosa mulher Pois tu és perigosa mulher És perigosa mulher Pois tu és perigosa És perigosa mulher Pois tu és perigosa A grande diva da música ligeira em Portugal. Uma senhora que, quando se ouvia falar do nome dela naquela altura, sabia que se falava de Portugal. Ela já faleceu, chama-se Amália Rodrigues e deixou um cancioneiro lindíssimo para todos nós escutarmos. Eu não vou cantar o fado no final da minha noite, nem sou fadista, nem sequer sei se sei cantar o fado. Mas aqui, na família que encontrei aqui em Real esta noite, não poderia deixar de ir embora sem cantar algo que pertence às nossas raízes culturais e aos nossos valores matrimoniais. Nosso fado faz parte de Portugal no mundo. Chama-se Gaivota e eu queria que todos cantassem comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se uma da história viesse, correndo o céu de Lisboa, do desenho que fizesse. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou pôr na tua mão Essa mão é o meu pai que eu venci de usar Tudo faz, tudo faz, tudo faz, tudo faz Tudo faz, tudo faz, tudo faz Que eu venci de usar, pelo amor de uma mão Essa mão é o meu pai que eu venci de usar Para o meu coração, que só de vocês, Estar-se aí onde está, tanto o meu caguinho, Como o meu destino dos ovos, E não é esta, o seu ponto inicial! Diz-me com o braço do meu coração, Cada cláusula, toda a equipe, As missões festas, toda a equipe técnicas E presentes com nós, E com muito carinho, nos peço todos vocês, Para sempre! Para o meu coração, Para o meu coração, Para o meu coração, Para o meu coração, Boa noite! Românticos e românticas da noite, Esta praticada é ao fundo, também vos adoro! A letra, Uma das letras mais bonitas que eu tenho, Para o meu coração, De tanto te amar, De tanto querer, Assim melodia, Nas coisas que ouvia, Mas não queria ver, E nos olhos meus, Quintei outra cor, Já fui dispersado, O preto no branco, Tudo no coração, O preto passou, O meu brinco é para ti, Mas tanto te amava, Que as suas palavras, E as suas palavras, Eu nem quis ouvir, E a vida seguiu, E a vida seguiu, Sete de volta, O corpo só inverso, Na dor, Estes versos, Que volto a cantar, Acaba dormindo, o reino vencido, caído na lava Tem tudo sem medo, o amor é cego, o quanto o homem ama Acaba dormindo O tempo passou e eu vim te partir Mas tanto te amarro que as tuas palavras eu nem quis ouvir E a vida se vim, vim te ver voltar Vou passar o inverso, uma dor destes versos que vou-te inventar Acaba dormindo, o reino vencido, caído na lava Tem tudo sem medo, o amor é cego, o quanto o homem ama Acaba dormindo, o alto é despedido, o coração é enfrida Tem amor, tem dor e outra ilusão na vida Acaba dormindo, o reino vencido, caído na lava Tem tudo sem medo, o amor é cego, o quanto o homem ama Acaba dormindo, o reino vencido, caído na lava Tem tudo sem medo, o que as tuas palavras eu nem quis ouvir Té? 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 Obrigado.